E nós estamos vendo aqui um massacre, eu nunca tinha visto isso na minha vida, partidos que se juntaram, cinco partidos que se juntaram para bater num presidente da república, com falácias, com mentiras, inventando, e nós vemos um presidente que mantém o país com uma economia, está pequena, 4% talvez, mas vejam os Estados Unidos como está, 8% de inflação, o nosso país não está sofrendo mais ainda por causa das políticas econômicas do nosso, do ministro Paulo Guedes, então bater no presidente, todos vocês falaram mal do presidente da república, será que o presidente da república não fez algo de bom para o povo do Brasil, vocês só enxergam maldade, corrupção, foram 13 ou 14 ou 15 anos de governo do PT, por que vocês não falam a verdade, por que vocês não dizem que no tempo desse governo, do governo do PT, na era do PT, na era da Dilma e do Lula, quantos, quantos dos seus, quantos dos seus apadrinhados ganharam, enriqueceram, e o pobre mais pobre, vocês dão as migalhas, as migalhas que caem da mesa de vocês, e o pobre se contenta com essas migalhas? O presidente aumentou, aumentou o poder de compra desse povo, se não fosse o dinheiro, eu trabalho com o povo pobre, vocês falam, mas eu trabalho com o povo pobre. Obrigado, o tempo esgotado, a réplica, candidato Bolsonaro. Prezado padre, nós damos auxílio Brasil para 21 milhões de famílias, entre elas 17 milhões de mulheres, porque nós acreditamos na mulher, nós queremos a mulher forte, mas ainda padre, que nós acreditamos na mulher, nós queremos a 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 mulher, Obrigado.